Música Enfrentar a dependência química, o medo da morte e o tratamento de doenças graves não é tarefa fácil. Pacientes e familiares são afetados de diferentes formas e por esse motivo o contato com pessoas que passam por situações semelhantes é tão necessário. Por isso o Papo de Juventude de hoje vai falar sobre a importância dos grupos de apoio. Nossos convidados são a jornalista, paciente e ativista pela causa da endometriose, Andréia Brígida, o psicólogo e pesquisador do Instituto DOR, Felipe Azevedo Moretti e a coordenadora do grupo BEM-TX e transplantada renal, Maria Luísa Villela. Muito obrigada pela participação de todos. Eu vou começar com o Felipe para que ele explique de uma maneira geral de que maneira funcionam os grupos de apoio e qual é a importância deles nesse acompanhamento de pacientes, de dependentes químicos, dessas pessoas que estão precisando desse suporte coletivo? Natália, a importância, assim, acho que os grupos de apoio, eles têm, muitos deles seguem até modelos inspirados nos alcoólicos anônimos, talvez, né, as pessoas conheçam narcóticos anônimos, assim, o senso de pertencimento a um coletivo, assim, ele faz parte da nossa essência enquanto ser humano, assim, né, de fazer parte de um grupo, está pertencendo a um, então, o grupo de apoio, por exemplo, de fibromialgia que a gente estruturou na Unifesp, as pacientes, as integrantes, elas consideravam quase como uma família, assim, sabe, a possibilidade de participação ajudava até num sentido de, do estigma que muitas vezes a doença causa e esses pacientes se sentem um pouco relegados e com falta de suporte afetivo, familiar, então, ter nos seus pares uma possibilidade de falar das suas dificuldades vividas, tanto emocionais, físicas, de sintomas, né, então, eles muitas vezes enxergam no outro a si mesmos, assim, né, a partir das suas dificuldades, então, e tem um papel muito importante em termos de educação também, né, então, na dimensão tanto psicológica quanto educacional, assim, né, a psicoeducação, ela está na base das evidências científicas para muita doença crônica, assim, né, e esses grupos muitas vezes trabalham com essa vertente também educacional, né, então, a educação enquanto conhecimento, enquanto possibilidade de empoderamento, né, então... E aí, quando você fala de educação também, é no sentido de levar informação sobre o que realmente envolve aquele quadro, aquela doença, o que esperar... Sim, então, por exemplo, a fibromialgia, o diagnóstico, os pacientes, é muito comum o paciente ficar perambulando de especialista em especialista até chegar no diagnóstico, então, o conhecimento, o diagnóstico é difícil e saber lidar com o problema é um pilar em termos de tratamento, né, Então, isso acontece com várias outras doenças crônicas, assim, né, e com várias outras questões de saúde, assim, né, então, eu fico imaginando um transplantado renal, a dificuldade que ele enfrenta para passar por aquele processo em termos de aceitação de um novo corpo, de uma nova fase da vida, de, sabe, endometriose também, enfim, a dor enorme que você sente em muitos casos, sabe, eu quero conversar com alguém para saber se essa pessoa está passando pelas mesmas coisas, quais são as principais dificuldades, aonde que eu posso buscar ajuda, aonde eu consigo tratamento, quais os melhores tratamentos, então, enfim, acho que esse é um pouco do papel que eu vejo dos grupos de apoio, assim, sabe, muitas vezes são a estrutura de vida desses pacientes, sabe. O Felipe falou sobre esse suporte e sobre as dificuldades que o paciente enfrenta, comentou sobre o transplantado renal, mas a própria fibromialgia tem uma característica, né, de provocar dor no paciente, que também é uma característica da endometriose e aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente, quanto tempo levou para você descobrir, né, o que que estava acontecendo com você, ter esse diagnóstico, a gente sabe que muitas mulheres têm essa dificuldade de fechar esse diagnóstico da endometriose, algumas pessoas até dão conselhos ou opiniões ruins nesse sentido, dizendo, né, quando a pessoa tem uma cólica e não valoriza e vai empurrando com a barriga e o sofrimento vai só aumentando, né. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi no seu caso. Oi, Natália. Então, realmente a endometriose é uma doença que deixa, de uma certa forma, mulher invisível, né, então o grupo, a importância no caso da endometriose, né, tendo um grupo de apoio, primeiro tira essa mulher, essa paciente da invisibilidade, né, porque no grupo ela é ouvida, ela é acolhida, ela é acolhida e ela é compreendida. O meu grupo, né, eu já tenho há algum tempo, porque eu tenho a endometriose e a minha história, ela é exatamente, né, mais ou menos dessa forma que você falou, porque a endometriose é uma doença que afeta 10 milhões de mulheres, né, só no Brasil e a partir da adolescência. Então, sempre quem tem endometriose tem muitas dores, né, é dor às vezes, muita cólica menstrual, dor nas costas, dor nas pernas, muitas mulheres não conseguem ter relação sexual, outras têm muita dor para urinar, para evacuar no período menstrual, né, então assim, são sintomas que são muito difíceis da gente, da própria mulher, né, identificar e saber por que que ela está sentindo essas dores todas, né, é falta do conhecimento, não só por parte da mulher, mas infelizmente até por falta de conhecimento até de médicos, né, infelizmente isso acontece. Então, assim, eu praticamente demorei 15 anos, né, para ter o meu diagnóstico. E é difícil a gente, assim, quando a gente está passando mal, sentindo as dores, é muito difícil a outra pessoa usar de empatia e se colocar no nosso lugar, mas geralmente a gente escuta que é frescura, né, que é, que a gente é mole, que não é tanta dor assim, que é coisa da nossa cabeça, né, então assim, ter grupos de apoio, ter pessoas, você se identificar com outras mulheres que passam pelo mesmo problema, pela mesma situação, é algo, assim, muito gratificante, porque geralmente nós não somos ouvidas, né, eu costumo falar, inclusive eu tenho uma hashtag, né, vamos tirar a endometriose da invisibilidade. Então, é muito importante e é assim, é muito positivo, é acalentador, é encorajante, sabe, é muito encorajamento que a gente recebe, né, de outras endoamigas. Então, assim, eu decidi, né, criar esse grupo, eu decidi falar da endometriose desde a época do meu diagnóstico, né, e já vai para 10 anos que eu faço, né, esse trabalho de conscientização da endometriose, através de palestras, né, através de ações sócio-educativas e através do Instagram, que eu coloco muito conteúdo e através do grupo do WhatsApp, nós nos encorajamos e nos ajudamos. E é legal até o Papo de Juventude trazer esse tema aqui, porque a adolescente, como você falou, acabou, de repente, de ter a primeira menstruação e começa a sentir aquelas dores que muitas vezes ela não está acostumada e, como você falou, a pessoa que está próxima não valoriza, porque acha que está exagerando, talvez justamente por não ser acostumada, né, acha que aquilo é natural, mesmo que ela esteja sentindo algo que, para ela, não é nada natural e isso acaba... às vezes não chega nem no médico, né, não chega nem no ginecologista como uma queixa, só vai chegar quando a situação já está muito mais grave. É importante também que as meninas tenham essas informações, né, para conseguirem se expressar e talvez diagnosticar esses quadros. Sim, inclusive, Natália, eu deixo aqui, né, um alerta, né, é uma luz mesmo, né, aí piscando, né, para as meninas, em especial as adolescentes, em especial todas aquelas que menstruam, porque a endometriose é uma doença que pode começar a se desenvolver na primeira menstruação, né, a partir do momento que essa menina, ela começa a menstruar, ela corre o risco de ter endometriose, né, os sintomas, as causas são as mais variáveis, mas é importante a gente frisar que, olha só, as meninas adolescentes, né, que menstruam, fiquem atentas ao corpo de vocês, porque o nosso corpo fala, né, então assim, sente muita cólica quando está menstruada, muitas meninas às vezes desmaiam, né, até vomitam, faltam à escola, ou então às vezes vão, mas precisam sair mais cedo, e às vezes, né, como você falou, essa dor, ela não é valorizada, né, e antigamente, por uma questão cultural, sempre se falava assim, ah, quando você tiver filho, casa, aliás, desculpa, quando você tiver filho, vai passar, quando você casar, vai passar essa dor, e na verdade é uma dor que não passa, é uma dor que só vai aumentando, né, cada ciclo, e aí essa menina que descobriu a endometriose aos 25, 28, 30, na verdade, ela começou a desenvolver a doença lá na adolescência dela, então isso é um alerta, né, não só para as meninas, para os responsáveis, para os pais, para os familiares, e até mesmo profissionais da área de educação, que fiquem atentos, né, se você tem meninas com esses sintomas, que passam muito mal no período menstrual, é um caso para ser investigado, para que essa menina não chegue lá nos 30, né, às vezes precisando fazer uma cirurgia, e ser mutilada, né, tirar pedaço do intestino, tirar pedaço da bexiga, que isso às vezes acontece. E Maria Luísa, o seu caso é um caso também que a gente pode chamar de crítico, de, né, para qualquer paciente, mas estar numa fila de espera de transplante deve ser um momento de muita angústia, né, de lidar com uma doença que pode ser fatal, e ter que lidar também com a espera, como é que foi esse momento para você? Com quantos anos você diagnosticou que era uma paciente renal e que precisava do transplante? Olá, eu descobri que eu tinha hipertensão arterial quando eu entrei na faculdade, em 2012. E aí nós investigamos para ver se aquela hipertensão, ela era secundária a algum problema de saúde, né, ou se ela era primária, né, quando a gente não descobre a causa, nós definimos como primária. Mas não tinham exames significativos que diziam que ela era secundária, e era uma hipertensão muito problemática, de difícil controle, mas depois de um tempo eu consegui fazer o tratamento e os exames, fazer acompanhamento, e eu também sou enfermeira, né, eu estava na faculdade de enfermagem, e continuei fazendo tratamento medicamentoso, e até que em 2018 eu me formei e fui trabalhar. Eu descobri por um exame que eu fui fazer um check-up mesmo, não foi um motivo que eu senti algum sintoma, não, e aí eu descobri que a minha creatinina estava alta, né, então para quem não sabe, o exame de creatinina, ele dosa como que está o funcionamento dos rins, né, e aí ele tem o valor basal, e a minha estava acima do valor, e aí eu já sabia o que aquilo significava, né, por ser profissional de saúde, e que eu teria que tomar os cuidados, né. Nesse momento nós fizemos exames para ver se os outros níveis de sangue estavam altos, porque para saber se eu precisava começar a hemodiálise já naquele momento. E antes da hemodiálise existe um tratamento que se chama conservador, onde a gente faz um tratamento de alimentação, com alguns medicamentos, a restrição de alimentação, para tentar manter aquele funcionamento dos rins, e atrasar, né, esse momento da hemodiálise. Mas comigo foram alguns dias só que eu fiquei nesse tratamento, logo evoluiu o meu quadro para uma insuficiência renal crônica daquele estágio grave, né, que é o terminal que a gente vai para a hemodiálise, e eu iniciei meu tratamento para a hemodiálise em agosto de 2018. E aí, desculpa te interromper, mas é... Porque a gente falou sobre esse momento final, assim, que culminou com o transplante, mas a própria informação de que uma pessoa tão jovem como você era, tinha que fazer hemodiálise, já é um impacto tremendo, né, porque é um tratamento pesado, difícil, cheio de consequências, né, na vida prática da pessoa, então já é muita informação para uma jovem, né. Quando eu descobri o diagnóstico, que eu comecei a fazer hemodiálise, eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, e aí eu tinha que voltar para casa, né, da minha mãe, e trancar, né, o que eu estava fazendo, me afastar, porque não tinha como, porque eu moro numa cidade que não tem o tratamento, né, da hemodiálise, porque é uma cidade pequena, então eu tinha que me deslocar duas horas para ir, mais duas horas para voltar, mais quatro horas de sessão, três vezes por semana. Então, não tinha como eu trabalhar. E realmente foi um processo muito desafiador. Nesse momento, eu decidi criar, né, eu sou uma, eu crio conteúdo digital, né, sou influenciadora digital também, e aí eu comecei aí já a criar o conteúdo sobre isso, sobre hemodiálise, sobre saúde, educação e saúde, para ajudar outras pessoas que passariam por isso, que estavam passando por isso. Minha página é Diário de Renal, e eu falo sobre isso para ajudar pessoas que estão esperando um transplante, pessoas transplantadas, e também outras pessoas que queiram cuidar mais da saúde, porque eu trago conteúdo como enfermeira mesmo, para que as pessoas façam escolhas saudáveis, de alimentação, de exercício físico. E aí, depois do transplante, outros desafios, né, porque aí a vida melhorou, com certeza, porque eu não dependo mais de uma máquina para viver, eu posso tomar água, antes eu tinha restrição hídrica, eu tinha restrição alimentar com relação ao potássio, a sódio, a fósforo, que hoje eu tenho muito maior qualidade de vida, mas também tem muita ansiedade, que vem carregada com o transplante, porque o transplante é um tratamento, né, nós fazemos e tem um certo tempo de vida, né, que eles estipulam, e nós temos medo de perder, de ter que voltar para a hemodiálise, no caso de quem é transplantado renal. Outras pessoas que são transplantadas de outros órgãos, tem outros desafios também, com relação a perder, ao medo de perder esse órgão. Mas, no caso, que o meu foco mais é o transplante renal, né, nós temos esse receio, e também tem a questão dos imunossupressores ter o efeito colateral de trazer ansiedade. Então, a minha intenção de criar um grupo de apoio psicológico para transplantados foi justamente esse. Conseguir juntar pessoas transplantadas que estavam passando por esse processo, que passam pelo mesmo processo que eu, e conseguir, né, com as semelhanças e as experiências se ajudarem. Nós temos duas psicólogas que são voluntárias, e o nosso encontro é uma vez ao mês por videochamada. E fora o grupo mesmo do WhatsApp, que acontece todo dia, né, que as pessoas que já estão ali trocam as experiências. Filipe, a gente falou aqui, agora a Maria Luísa citou, né, a questão dessa angústia, do medo, né, de quem se vê nessa situação. Outros grupos de apoio, por exemplo, há pacientes com câncer, existem grupos até para pacientes que são pacientes terminais, né, são suportes muito importantes nesses casos em que a pessoa se vê completamente perdida com um diagnóstico como esse. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse impacto psicológico na vida desse paciente, no enfrentamento da doença. Você falou sobre a fibromialgia, né, que tem as consequências todas dolorosas da doença, mas nessas situações limites em que a pessoa se vê realmente tendo que lidar com uma informação de que, olha, não tem jeito, qual a importância, então, psicológica desses grupos? Natália, a gente falou um pouco aqui de estigma, a gente falou um pouco de desinformação, né, a gente falou um pouco, tem o papel da família que muitas vezes não compreende, então, esses grupos de apoio na saúde mental, assim, você tem um grupo que os próprios, aqui, na verdade, é um exemplo, a gente tem alguns exemplos, né, a Andréia e a Maria Luísa, assim, de pacientes que acabam levando à frente, né, então, tem o psicólogo, a Maria Luísa citou psicólogos que prestam atendimento, no grupo a gente tinha também atendimento psicológico para os pacientes, porque muito dessas doenças que, doenças ou condições de saúde que trazem um impacto significativo na vida da pessoa, traz consigo também, geralmente, quadros de ansiedade, de angústia que você mencionou, de depressão, então, na fibromialgia, assim, os quadros de ansiedade, de depressão, são extremamente comuns, assim, né, então, você ter um dos pilares de tratamento, além da educação que eu falei, é o tratamento psicológico, né, na fibromialgia, também tem a dimensão física muito importante, né, o exercício físico também é um grande pilar, mas, enfim, acho que a gente comentou de alguns tópicos que são muito relevantes, assim, né, que é o estigma que eu falei, angústia, dificuldade de aceitação do problema dos outros em relação a você, né, então, lembro de falas de, ah, aqui é o único lugar que eu me sinto à vontade para expressar quem eu realmente sou, sabe, então, enfim, acho que esses grupos, eles têm essa potência, sabe, é uma potência de lugar de vida, né, então, e a psicologia acho que tenta resgatar um tanto isso, né, daí a importância em termos de estrutura do ser humano, assim, né, então, e eu achei curioso o impacto, eu lembrei aqui do meu doutorado, assim, do impacto virtual, né, a gente está falando de papo de jovem, né, e acho que esse é um cuidado importante, assim, a se ter, né, porque os jovens estão aí, estão no mundo virtual, né, já nascem atualmente quase com o celular no bolso, então, acho que pensar nessa possibilidade, eu acho que é um tema super relevante, atual, presente, né, então, um desafiador, né, e ficou mais fácil alcançar as pessoas, né, com a rede social. Sim, sim, mas recheado de desafios também, né, ficou aqui curioso para ouvir os desafios que a Maria Luiz enfrenta, que a Andréia, sabe, porque, assim, eu citei o meu doutorado, né, eu lembro de grupos com, no Facebook, que eu estudei alguns grupos, sabe, com 8 mil, 10 mil participantes, mas daí, com a necessidade de moderadores muito presentes, para dar conta até das múltiplas angústias ali presentes, então, você tem que ter um bastidor ali muito forte, presente, às vezes com a necessidade que a gente falou um pouquinho antes do programa, de voluntários, né, e que a Maria Luiz também acabou de citar, né, então, enfim, só uma provocação aqui que eu lembrei, enfim, da importância, mas, ao mesmo tempo, os desafios que a gente vivencia, assim. Gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas volta com esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí. Até a próxima. Tchau.